Pessoal, beleza? Esse daqui é o Duke, tá com 5 meses e eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra dar essa suplementação aqui pra ele, que é cachorro forte e como que tá sendo a alimentação dele, beleza? Quando eu fui comprar, o vendedor tava recomendando dar esse pote premium, que é pra musculatura dele na parte da manhã, né? Na primeira alimentação, na segunda alimentação o peliderme, que eu dou à noite, tá? E como ele tá com uns 25 quilos, 26 quilos mais ou menos, eu tô dando 6 gramas. Aqui dentro vem um scooperzinho de 2 gramas, dou 3 dele na ração. Olha, eu tenho esse copo aqui que ele tem mais ou menos umas 600 ml. Eu encho ele de ração E jogo Eu gosto de deixar separada a parte do ovo e da carne, pra não afetar no gosto da ração, né? Um ovo Não é sempre que eu faço desse jeito não, mas... Ó, esse daqui é moela de frango e fígado moído junto. Coloco uma colher mais ou menos Aqui pra ele Ali junto do ovo, que ele gosta bastante. Às vezes eu coloco pé de galinha também Às vezes eu não coloco também Essa daqui, coloco só o ovo Eu já dei Metade, isso daqui ontem à noite Aí esse resto aqui Agora é só achar o scooperzinho aqui dentro Ó, ele vem esse scooper aqui, ó Tem 2 ml Uma Duas E 3 Eu gosto de colocar aqui em cima Aquela parte favorita dele Ele não deixa de comer Mesmo sendo Um gosto de carne Come Ele come primeiro ali um pouquinho da ração pura Às vezes quando tiver só ração ele come também Com a mesma vontade Então é isso aí pessoal Comenta aí o que vocês acharam Qual as ideias de vídeo que vocês têm Se inscreve aí que eu vou gravar passeio com ele E Deixa o like se você gostou do vídeo